Outra vez me pareceu falta, Tietê, traz pra perna esse que vai arriscar de novo Tietê, preferiu rolar pro Bruno Paulo, foi pra dentro da grande área Perdeu ali o ângulo, Elias já acompanha, olha o Bruno rapaz, que isso, deu um chapelaço, jogou na área, tira de cabeça Bruno Henrique Que jogada foi essa? Abusa, olha o que faz o Bruno Paulo, que isso rapaz, que lindo lance Bruno Paulo abusadíssimo, já fez um golaço no jogo